A CIDADE NO BRASIL Então é Natal E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Aqui eu quero ver Cantando pra gozar e pra velhar Aqui eu quero ver Sempre tem alguém que grita Corpo de que onde é que eu tô Que eu abraça Isso que é ver Eu vou no meu coração Foi no partido calado Que eu peguei embalo e canto desse jeito Foi no partido calado Que eu peguei embalo e canto desse jeito Cara, só que eu quero ver Que eu peguei embalo e canto desse jeito Tchau, tchau. Vamos lá pra lá. Agora o italiano está em cima pedido. Amém. 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 Cala um pouco aí. Pois é, Azinha. Eu fui visitar o Florindo e o Celso Bonito. E olha aí, olha como é que me deixaram. Olha. Ó. Ó. Olha só. Que esculhambação. Parece que eu fui até estuprado. Oi. Oi. Vê, vê, veja só. No Natal, no Natal eu ia me aparecer desse jeito. Essa camisa é o primeiro dia que eu coloquei. Depois de um ano e meio. Viu? Ó. Novinha, novinha, ó. Novinha. Olha o que fizeram com ela. Tá mostrando? Ó, ó. Vê bem. Olha. Mostra aqui. Aqui ó a gravata que fizeram pra mim, ó. Ó. Ó atrás, como é que ficou. Mostra aí. Mostra. 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 Ó. A situação do brasileiro. Mostra. Ó o fundilho aí, ó. Ó. Mostra. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Natal e Ano Novo eu não passo mais aqui no meio do Florindo e do Celso. Não tem jeito. Porque, ó. Me escolheu, mano. Cada Natal eu perco uma camisa. Eu tenho que ganhar uma camisa. Aqui ó. A Naide e o Eliseu. Vamos saber aí até que pé que tá esse namoro desses dois caboclinhos aí. Né. Primeiro eu vou falar com o Eliseu. Né. Qual é o recado que ele quer dar. Nesse dia de Natal. Pro sogro e pra sogra. Pode ser também, né. Pode ser, pode ser. Pro sogro e pra sogra. Se vocês que estiverem nos assistindo, eu quero desejar um Feliz Natal e um venturoso ano de 88. Agora eu queria também acrescentar aquilo. Aqui aquilo que o Asferes falou há pouco, que onde queixava-se de que teria sido atacado pelos irmãos, eu sinceramente acredito que ele deve ter pela rua se assanhado pra alguma garota e o namorado dele, dela, ter feito isso com ele. Porque sinceramente, do jeito que ele está assanhado hoje, eu tenho a certeza que não foram os irmãos que fizeram isso, mas sim um namorado enciumado que agiu realmente com muita justiça. A gente está defendendo aqui, o Elisão me condenou dizendo que eu estava aí galanteando uma garota, né. Mas isso foi o bando de uma rosa, viu. No caminho de lá pra cá, olha o que fizeram com isso. Me acabaram. Me acabaram. Agora eu vou falar com a Nath. Né, vai falar. Vai. Falando, falando, falando. Falando. Mãe, mãe, ó. Esse que está aqui com a camisa vermelha. Adivinha quem é, mãe? Adivinha. Adivinha quem é? Seu futuro gerro. Seu futuro gerro, mãe. Agora, mãe, eu vou mostrar essa aqui que é a sogra da Nath. A sogra. É uma pessoa muito legal. A senhora vai ver quem é. Mãe, italiano e agora alemão na família. A senhora aguenta uma coisa dessa? Eu não sou repórter, é por isso que eu erro assim. Mãe. Mãe, depois de italiano, alemão, mãe. A senhora aguenta uma coisa dessa? Só tá faltando entrar japonês nessa família. Só japonês. Olha aqui, o alemã gaúcha. Alemã gaúcha. Como é que é, dona Dalina? A senhora tá contente com a nora aí? Ai, por que que não tem que ser contente? A viola pra ser que tá nesse casamento. Ouviu, mãe? Ouviu? Depois a gente pergunta pra senhora tá contente com o gerro, viu? Ó, mãe, acho que a senhora vai ter que vir aqui no ar, tomar um chimarrãozinho e comer um churrasquinho, viu, mãe? Aqui no ar. Mãe, agora eu vou mostrar uma cunhada da Nath. A cunhada da Nath. A Tilde, mano. É irmã do Eliseu. Gente fina, mãe. Uma gaúcha alemã perdida aqui no Acre. A senhora aguenta uma coisa dessa? Deixa eu ver. Fala, Tilde, alguma coisa. Gostei muito da festa ali ontem à noite. E desejo um feliz, não. 88 a todos. E eu só, mãe. A família aqui é batuta. Tem uma aqui que tá escondida. Não quer falar de jeito nenhum. Deixa eu ver. Duas, né? Agora, agora eu não sei o que. Mostra a outra. Mãe, é cunhado que não acaba mais. Ai, meu Deus do céu. Parece a família Euclides aqui, mãe. Não tem condições. É cunhado que só. Eu vou apresentar outra cunhada aqui. Mãe, deixa eu contar uma coisa pra senhora. Só pra senhora. O neném, quando esteve aqui no Acre, ele andou dando uma olhadinha, sabe? Pra alemãzinha aqui, viu? Ainda bem que ele voltou. Diz aí alguma coisa pra turma de lá. Fez Natal a família de vocês e o pregando novo. Não, 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 não. Tá bom assim mesmo. Tá vendo, mãe? Outra cunhada. Marília, mãe. Marília é a sobrinha do Eliseu. Lá de São Paulo, o que você quer falar pra vovô? Que isso é da lã do pé, mãe. Diga um feliz ano novo. Diz pra vovó, diz pra vovó lá de São Paulo. Diga um feliz ano novo, tia. Diga um feliz ano novo, tia. Fala! Não quer dizer? Não quer dizer nada, mãe. Não quer dizer nada. Eu vou mostrar aqui outro, mamãe. Aqui um cara aqui que tá com a testa do tamanho não sei do quê. Esse aqui é o Tiago. É o Tiago. É o Tiago. É filho da Tilde. Fala. Olha aqui. Tiaguinho, fala assim pra vovó. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Fala. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Diga. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Diga. Diga. Diz, Tiaguinho. Também tá mudo. Tiago está contente. Está muito feliz. Ele ganhou um carrinho de Papai Noel. E tá aqui, nem dorme mais. Pô, fui pro medo. Mãe, tirei a saudade de perto. Tronto. Hã? Aia tá com vergonha aqui, não quer sair? Não sei por quê. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 NOITE FELIZ NOITE FELIZ A CIDADE NO BRASIL NOITE FELIZ 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 EIS QUE NO LAR VEM CANTAR AOS PASTORES SEUS ANJOS NO CÉU ANUNCIANDO ANUNCIANDO A CHEGADA DE DEUS DE JESUS SALVADOR DE JESUS DE JESUS SALVADOR NOITE FELIZ NOITE FELIZ NOITE FELIZ Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis que na lava Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL